A vitória com o poder da fé e da oração É a nossa reflexão de todos os dias Pare, pense, analise e ore Vamos agora falar sobre a importância da saúde Senhor, médico dos médicos Fonte da vida e remédio de todos os males Coloco-me aqui em seus braços Porque sei que em ti encontrarei alívio para as minhas dores Cura para a minha doença É muito sofrimento, Senhor Padecer de um mal e não saber o que é Não descobrir o que se tem Ou mesmo o remédio que cure A saúde é tudo, Senhor Peço que vosso poder Que com o vosso poder Minha saúde seja restaurada E assim eu possa viver em paz e feliz Tenho fé que em vós, Senhor Eu alcançarei a vitória da saúde sobre a doença E a cura da minha enfermidade Obrigado, Senhor A minha saúde eu coloco em vossas mãos Amém Se vocês derem atenção ao Senhor O seu Deus E fizerem o que Ele aprova Se derem ouvidos aos seus mandamentos E obedecerem a todos os seus decretos Não trarei sobre vocês Nenhuma das doenças Que eu trouxe sobre os egípcios Pois eu sou o Senhor Que os cura Êxodo 1526 A vitória Com o poder da fé E da oração Amém 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 Obrigado.